E aí galera! Faz tempo também que eu já não gravo vídeo de novo, né? Estou aqui na cozinha Hoje é o primeiro vídeo que eu tô fazendo do ano Não estou na cozinha de propósito É porque eu estou usando a luz lá de fora Que aqui é bem melhor, né? Hoje é dia... Cinco, seis Hoje é dia seis, eu acho Bom, falar um pouco do meu progresso de emagrecimento Nas festas de final de ano não foi muito bom, né? Porque a gente sempre quer comer bastante Mas eu consegui me controlar Eu comi de tudo, mas comi pouco de tudo, entendeu? Então não comi exageradamente como eu fazia em anos anteriores Apesar de que nos últimos virados de ano Eu sempre tenho feito dieta Eu não sei porque eu acho que minha consciência pesa, sei lá, no final do ano E eu sempre começo dieta em novembro mais ou menos Outubro ou novembro Então quase todo final do ano eu tô fazendo dieta Então faz um tempinho que eu não como assim exageradamente no natal e nem no ano novo Mas dessa vez é que nem eu disse, né? Eu comi de tudo, mas eu comi um pouco de cada coisa Pra continuar a dieta eu tenho comido gelatina Tipo, eu parei aqui na cozinha pra comer um pouquinho Eu não comi essa parte toda, viu? Porque eu vou comendo, tipo, aos poucos, né? Em cada porção que eu tenho pra lanchar Geralmente eu como gelatina pra lanchar ou então de sobremesa Então como eu faço o potezinho inteiro eu corto assim os tantos que eu posso Claro que uma vez eu já comi o pote inteiro, né? Óbvio, isso é coisa de gordo, né? Come de tudo, come tudo Até acabar Mas ultimamente eu tenho feito que nem eu disse E também tenho comido iogurte De preferência grego Que é mais gostoso, lógico E também tenho comido aqueles leite fermentado Que ajuda bastante Tanto na digestão como na flora intestinal Com relação ao meu progresso de emagrecimento Como no final do ano eu não tava fazendo assim direitinho a dieta Até porque a natação ela teve que... A natação fechou nos feriados, né? E nesse ano deu pra ser feriado, tipo, de quinta a domingo Então fiquei muito tempo sem fazer exercício Às vezes eu ainda fui na piscina de parentes Porque aqui em casa não tem piscina Mas eu fui na piscina de alguns parentes e amigos E ainda consegui fazer alguma coisa e tal Correr na piscina Que é tipo uma hidroginástica Então funciona bem legal também Dependendo do tempo que você faz, né? Tipo Trocando a mão aqui Tipo Se você fizer... Porque geralmente piscina de casa é pequena, né? Não é tão grande Então A piscina da minha tia Ela é um pouco maior Tipo 10 metros, eu acho E... Se a gente ficar Andando assim ao redor Tipo Correndo mesmo, né? Tipo Por 30 minutos faz um exercício legal Tanto que eu fico muito cansado E... Peraí, deixa eu colocar essa gelatina na geladeira Senão ela vai derreter Porque Eu moro em Rio Branco Acre E aqui é muito quente Inclusive Ela já tá derretendo A geladeira fechou Pois é O exercício na piscina é bem legal Aí dá pra fazer Que nem eu disse, né? Correr Piscina de casa é pequena, né? Eu geralmente fico Correndo na piscina Até dar tipo 30 minutos Que aí Porque como não dá pra nadar Porque é pequeno Então é melhor fazer exercício Tipo de hidroginástica É mesmo Enfim Como eu não tava fazendo direito Então eu não emagreci Mas também não engordei Então é uma coisa muito boa Então agora eu tô com 147 Acho que do último vídeo pra cá Eu emagreci 1kg Já é alguma coisa, né? Lógico Óbvio Mas Agora vamos seguir na dieta E também tentar continuar emagrecendo E por estar de férias Às vezes É uma coisa que nem eu disse no último vídeo Que os amigos chamam E eles sempre querem comer sanduíche Açaí Picolé E lógico que eu gosto de tudo isso Então Pra mim é bem difícil Recusar essas coisas Mas aí é que nem eu disse Você pode comer de tudo Só que controladamente Tipo Se for comer sanduíche Come um x salado Se for comer açaí Pede o menor que tem E se for comer picolé Come um Não cinco Como eu fazia antes Entendeu? Acho que tem muita gente Obesa Que Às vezes Gosta de assistir vídeo assim Que é pra Conseguir incentivo De Emagrecer Às vezes eu assisto Mas eu prefiro assistir Tipo O programa de De TV Daqueles do Discover Home and Health Que Mostra As pessoas Perdem no peso, né? Então É muito bom Que dá um Bom incentivo Então É isso Depois eu gravo mais vídeos Valeu